Eu brinco é de diamante Rex, depois que na estante Chama só do que eu possar Vai, 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 vai Só porque eu ando sobre a janta Se você expande tudo o que eu tenho pra ir Vem ver se eu vou embaixo Contando o banheiro, uma suíça, um pé tosando E facando 10 mil em roupas Infelizmente essas grupos me seguem Fafá, vai pegar assim Só dormir duzentos Eita, piranha, tira o olho que está alunicando Acho que eu sou meu, tá? Vai, vai, vai Grupe, serupi Camariz Poli, ui, ui, ui Serupim Horas do batec Tu vai, vai Os manos vão africar Eita, piranha, tira o olho que está alunicando Grupe, camariz Poli, ui, ui, ui Serupim Vai, pega assim Só dormir duzentos Tu vai, vai, vai Mano, zona, fente Tu vai, vai, vai Oh, oh Sista, baby, baby Romance Sista, baby, baby Tira o olho que está alunicando